Música Bem vindos de volta para a segunda parte deste vídeo sobre a Panasonic F10 da 3DO Portanto, eu já consegui tirar a fita castanha, toda menos esta tira E no fundo também não tirei porque muito sinceramente está a reforçar a caixa Não vale a pena retirar no fundo Alguns bocadinhos de papel saltaram fora, é um facto Isto não resistiu a 100% Porque os cantos já estavam em si fragilizados Portanto, quando puxei a fita, a fita rasgou um bocadinho Mas, em comparação com o Gustavo, está mil vezes melhor Este plástico aqui, isto também não dá para tirar Se eu tentar tirar isto, vou desfazer a caixa toda Portanto, isto era aquele plástico que é um envelope Tem aqui, como vocês percebem Isto é aquele envelope onde se mete a guia de transporte Portanto, eu cortei com o x-acto juntinho aqui E ficou esta parte De lado, consegui tirar a fita Atrás, consegui tirar a fita Portanto, aqui nos cantos foi onde ficou as marcas Este canto foi onde rasgou mais E, muito sinceramente Pá, acho que não ficou um mau trabalho Aqui também rasgou um bocado Claro que isto poderia ter ficado melhor Eu podia ter tentado usar aquela técnica De lançar Como é que é? Com o ferro Lançarmos vapor para a caixa Para tornar a cola mais frágil Mas o problema é que A caixa é muito velha E ia também amolecer a caixa E podia ter o resultado oposto Podia correr bem Ou a caixa podia começar a desfazer muito mais Por exemplo, este bocado de fita aqui Ainda experimentei cortar aqui Depois tentar arrancar por aqui Mas estava a rasgar Por aqui estava a rasgar Por aqui estava a rasgar Então desisti Aqui, levantei aqui Que ele tem aqui um bocadinho Se repararmos Tem aqui duas tonalidades Porque este bocado todo aqui que está Vai rasgar Então como vai rasgar este bocado todo que está aqui Também pode rasgar para aqui Então desisti Este bocado não tiro Paciência Entretanto, isto foi toda a fita Que eu saquei da caixa Portanto Esta porcaria toda Entretanto, a mesa está ocupada Porque eu estou nos testes do Spectrum Está aqui o Next Porque eu estava a testar o 48K E o 48K queimou uma memória Mesmo com o recap feito As memórias já são antigas Como a porra Têm mais de 40 anos E não sobreviveu a 5 dias intensivos A experimentar cassetes Portanto Isto foi as cassetes que não funcionaram Deste lado são as cassetes que funcionaram Daquele lado também funcionaram Mas estão vazias E esta é uma fila que ainda falta E já só me falta aqui mais 5 Muita coisa ainda a correr aqui com o 48K Como podemos ver aqui A 3DO está a abrir Está ali a acender a luz verde Que é quando ele lê E está ligado na TV Portanto Isto não era bem um vídeo para mostrar a 3DO funcionar Mas só para mostrar que funciona Atenção Eu ainda nem experimentei isto nenhuma vez Só meti o CD E ele leu Start outra vez não passa A, B, C também não passa O Select, que é o Stop também não passa Portanto este Full Motion Video não dá para passar à frente Isto parece-me um survival horror Japonês Com os reflexos da TV E da luz da sala Em conjunto com As janelas que eu tenho abertas Deve-se estar a ver muito a mal na câmera Vamos lá aproximar isto um bocadinho mais Não Quanto mais aproximo Mais mal se vê Já Ok Só apagar aqui a luz Só para ver se cá tudo é um bocadinho melhor Mas de qualquer vez maneiras Pronto Está Isto é capaz de demorar Bárbara tempo a passar Está ali uma pessoa a andar ali dentro E tal E tal Os reflexos são terríveis Vamos tentar Não, não há maneira de tirar os reflexos Só com as janelas fechadas é que dá para estar sem reflexos Estes jogos assim antigos Com imagens muito escuras E com poucas diferenças de cor É muito difícil de mostrar Agora ficou um bocado melhor Portanto Já deu para perceber que isto está a funcionar Já estou a controlar Cliquei para a esquerda Para a esquerda novamente Vou clicar no A No B No C Nada Vou clicar para a frente E aí E aí E aí E aí E aí Isto nitidamente não é do meu género de jogos favoritos, mas como vêem, a 3DO está a funcionar bem. Ora, mudando aqui de panorama, mas agora já não vou abrir os stores, que... Aliás, até é mais fácil de ver os brancos. Portanto, estes brancos que a caixa tem, vou pintar isto. Vou pedir tinta emprestada. Portanto, não daquela de preto brilhante, mas preto fosco, mas tinta de papel. Portanto, malta artista, que eu conheço. E vou pintar isto. Resíduos de cola. Ficou com um bocadinho, mas eu vou passar com um pano úmido, um bocadinho, para ver se tirou os resíduos de cola. E, por exemplo, este resgão aqui em baixo, grande, vou pintar também a preto. Este bocado vou pintar a preto. Portanto, a caixa vai ficar com um bastante melhor aspecto que o que tenho agora. E é isto. Está concluído. Até à próxima.